Deixa eu antes pro próximo, agradecer a galera, que é o Diego, virou novo membro, obrigado Diego. O Matheus Henrique mandou 5 reais, falou isso, Sony subornou diversos membros dos órgãos. Croz, aguardam o seu vídeo sobre VPN do Flamengo e as palhaçadas diretrizes ativadas. Teve uma prévia no Sport Club, mas vai ter lá. O Alberto Camando 10 reais falou, na opinião de vocês, os consoles dessa geração realmente aguentam 4K RTX ou 60 FPS? A gente realmente é obrigado a escolher 4K com RTX ou mais FPS, um abraço, curto muito o trabalho de todos. Ó, eu vou dizer, rápido sobre isso. Eu acho que os consoles aguentam sim, só que as empresas precisam ter tempo suficiente pra otimizar seus jogos, pra ser assim, e elas nunca têm. Nunca têm. Então elas não conseguem. E dificilmente, seguindo a linha de empresário engravatado, dificilmente terão. Pois é. Esse tempo aí. Sobre se aguentou ou não, a resposta eu vou fazer com uma outra pergunta. Boatos de Playstation 5 Pro. É. Então assim, né? Nós já temos boatos de consoles, máquinas superiores às que a gente tem, enquanto não conseguiram atingir 100% das máquinas atuais. Então, é aí que tá. O Eric Olava, mandou o Silicaston, mandando só pela camisa do Fênix. Essa camisa é foda mesmo. Merecem, essa é bonita mesmo. Eu não tinha gostado não, mas agora eu comecei a gostar. É bonita, cara. O Will Bachot... Não, eu comprei também, eu tenho que gostar. Mas o Silicaston falou, salve aí, na opinião de vocês, quem deveria levar o Gote? Falando um aspecto técnico e inovador. A gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente vai falar bem mais na live do... Do Gote. No Gote, isso. É... Vamos lá. Aí, a Sony agora. No mesmo documento. Sony acusa a Microsoft de querer reduzir o apelo da Playstation entre um consumidor dedicado e adulto. Abre aspas. Quer tornar a Playstation numa Nintendo. Ah, isso aí... Cara, isso foi... Vamos lá. Mais maluco. Se Call of Duty se tornar exclusivo da Xbox, a Playstation perderá a posição entre os adeptos dos shooters e a Sony aproveitou para reagir ao comentário. Segundo a Sony, essa frase revela a verdadeira intenção da Microsoft, pois a Nintendo tem uma estratégia diferente da Playstation e não aposta nos shooters para mais 18 anos como parte da sua estratégia. A frase foi... A Microsoft diz que a Nintendo se vira muito bem sem COD há muito tempo, certo? E não precisa de COD, a competição não foi reduzida, muito pelo contrário, todos os jogos da Nintendo são os mais vendidos, só perto do COD mesmo, né, e tal. Sim. Que é assim, cara, vamos falar a verdade. Vai tirar muito dinheiro do Playstation? Vai. Vai. A concorrência vai acabar? Não. Não, que legal. A Sony só não vai ter o jogo mais vendido todo ano, é só isso. E tem muito jogo mais 18 que eles vendem também. Não, tu prega em todos, pô. Todos, né? Então... Mas aí, ó. A Microsoft alega que o modelo diferenciado da Nintendo demonstra que a Playstation não precisa de Call of Duty para competir eficazmente. Foi isso que a Microsoft falou. E eu concordo. A gente vê, a Sony não fala tanto dos seus exclusivos e coisas e tal, porque são bons pra caramba, não é mesmo? Mas isso revela a verdadeira estratégia da Microsoft. Olha só, deixa eu continuar. Isso aí que você tá lendo, não me parece verdade, eu juro. Parece que você tá fazendo piada aí, cara. Não, parece uma realidade... Parece que não tem nada aí que você só tá falando. É uma realidade paralela que a gente tá vivendo, né? O que é isso, cara? Não é possível isso. Como que a Playstation chegou nesse ponto, né? Cara, mas nem tem porquê ela chegar nesse ponto, sabe? Se ela tivesse indo mal das pernas, se tivesse... Cara, qual é o sentido disso? Começou uma geração nova... Amassando! A Xbox... Então, a Xbox tem o Game Pass que é um sucesso absoluto e mesmo assim a Playstation tá na frente. E aí eles estão... E ela criou o próprio Game Pass dela, o Playstation Plus aí. Não, criou a porra do Playstation Plus e a gente vai ver outra aqui que ela reclama. Ai não, a gente vai demorar muito pra alcançar o nível lógico. Ou seja, um serviço inferior, mais caro e que vocês nem divulgam esse bagulho. Mas isso demorou muito pra sair. Demorou muito pra chegar. Mas pra chegar num bom nível, tem o feedback. Claro. O Game Pass não saiu essa beleza. Não, não. Tem o feedback da galera do Xbox pra chegar. Ah, a Sony menciona esse serviço, cara. É. A Microsoft tudo é Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass. Olha só, é o que eu falei. Eu entendo o desespero e eu estaria também correndo atrás. Pô, uma coisa é você correr atrás. Outra coisa é isso aí que você tá lendo, cara. Correr atrás é investir mais em estúdio, é comprar... Compraram a Band e não compraram, irmão? Isso aí é outra coisa. Tá ligado? É. Mas vamos lá, continuar. Eles podem comprar a From Software, cara. É um puto eslizinho. Acho que é isso. Acho que é atrás pra caralho. A Square também é, não é? É demais. Sim. Eles estão pré-óximos desses estúdios. Compra, cara. Faz a sua parte. Ó, Alberto Campos virou membro. Obrigado. Aí tá aqui, ó. Após a compra, a Xbox será a casa exclusiva de COD, Halo, Gears of War, Doom, Overwatch e outros, tornando-se livre da verdadeira concorrência nesse tão popular gênero de shooters. Acusa a PlayStation. A Sony insiste que a Nintendo aposta mais na família e tem uma postura diferente da PlayStation, não apostando em shooters para maiores de 18 anos. A Sony é cheia de jogos para a família também. Também tem. No documento mais recente, volta a destacar a importância de COD, como acredita ser perigoso Xbox controlar todas as propriedades da Activision. Então, antes, no início, por isso que eu tô falando que isso que a gente tá lendo aqui, essas maluquices, que pra mim isso é uma maluquice, vai além do que eles estão falando, você entende? Porque antes, a posição da Sony era mais essa. Ah, eu acho que isso vai prejudicar a concorrência. Tá, tá ligado? Mais cordial. Mas que ia contra o que todas as empresas estavam falando, sabe? Mas tava dentro do esperado. Agora estão perdendo a linha completamente. Por outro lado, a Microsoft não tá gostando nem um pouco, óbvio, disso aí. Mas nenhuma transação de 70 bilhões de dólares vai ser mole de ser realizada. E aí, a Sony veio com tudo isso, e o que acontece? Esse órgão do Reino Unido já deu o parecer favorável pra Sony algumas vezes, e tudo que eles estão fazendo é cobrar, porque em teoria já era pra ter sido aprovado. Se eles quisessem, já tava aprovado. E eles estão cobrando explicações da Microsoft. Aí a Microsoft mandou um documento de 111 páginas, também falando altos tipos de loucura. Porra, loucura. Cara, isso aí parece liga de fanboy, cara. O que acontece? Logo depois que saiu o primeiro parecer desse órgão, o Phil Spencer foi em vários programas da entrevista, confirmar, falar que o COD não sairia do Playstation. De jeito nenhum. As palavras dele foram essas. Enquanto existir um Playstation, o COD estará no Playstation. Só que a Sony veio e falou, mentira! Meteu o dedo na cara. Meteu o dedo. Primeiro, era mentira, eles ofereceram um acordo de 3 anos pra gente. Aí passou um tempo, o Phil Spencer falou isso. Eu falei, mentira, agora eles viraram com um de 10. Não é isso. Objection! Objection! Aí, né, a Microsoft agora, o que a Microsoft tem feito? Que também, loucura. A Microsoft tá se fazendo de coitada. Que não é o caso, né? Pelo amor de Deus, a Microsoft não é nenhuma coitada, né? É tipo, top 3 maiores empresas do mundo, dinheiro infinito e tal. Pagaram 70 bilhões de dólares no COD, né? Então, o Sony é uma coitada. Aí ela meteu. Microsoft diz que Sony tem mais exclusivos, muitos deles, de melhor qualidade. E mandou aqui, ó. De acordo com os mais recentes documentos publicados, nos quais companhias como Microsoft e Playstation respondem aos enquetes da CMA, que é esse órgão, A dona da Xbox defende que exclusividade fazem parte da indústria, liderada pela Sony, que tem mais exclusivos e muitos de melhor qualidade que os seus. Os fãs adoram, né? Os cachistas vão ficar malucos. Não, já estão. É só você procurar aí. Sim, a Xbox falou isso. Numa das linhas, a Microsoft diz, a Sony tem mais exclusivos que a Microsoft e muitos deles de melhor qualidade. Sim. Os jogos da Nintendo e Sony se posicionam entre os mais vendidos da Europa e em todo o mundo, diz a Microsoft, listando jogos com gosto de sushima. Que horror é isso, né, cara? Que horror é isso, né? Pô, cara. Pois é. Perfeito. Aí esse final faz sentido. Na sua resposta, a Microsoft diz ainda que é frequente a Sony entrar em acordo com outros editoros para impedir que os jogos cheguem aos consoles Xbox, procurando assegurar exclusivos que dão valor à sua plataforma. Então assim, a gente vê que... A gente vê que o problema da Sony não é exclusivo, é esse exclusivo específico. É o COD. Poder. Poder, porque sem COD perde muito. Porque assim, pelas estatísticas, entre 70% e 80% das vendas do COD são no PlayStation, né? Olha só, vamos lá. É o que eu falei agora, tá? Eu vou falar agora como um cara que curte mais o Play, que joga mais o Play. E o que eu tô sentindo com essa discussão toda? Primeiro que me parece inacreditável tudo que eu tô ouvindo isso aí, e não parece que é a Sony que a gente viu todos esses anos. Eu quero que a Sony corra atrás, isso faz bem pro mercado. Isso faz bem pra mim, porque eu gosto de PlayStation, pro cara que gosta de Xbox, ela tem que correr atrás do prejuízo. Porque vai ser um prejuízo e a gente sabe disso. Essa concorrência é boa. Então eu curto a parte do correr atrás, a Sony tem que correr atrás. Só que essas coisas que a gente tá ouvindo aí, cara, parece dois fanboys mesmo se matando, sabe? É um bagulho que não faz sentido nenhum. E dos dois lados, então. Sim. Porque de um lado você ouve um cara que é um dos heads, é o head da Microsoft, do outro você tem a própria PlayStation fazendo afirmações loucas aí, né? Apontando o dedo na cara. Eu gosto do fato da Sony querer correr atrás. E ela vai fazer isso tentando comprar a From Software, comprando a Band e tal. Só que isso que ela tá falando, eu espero que seja uma jogada da Sony pra fazer isso daí que a gente falou agora. Que seja algo grande. Que ela possa utilizar tudo isso que ela tá tentando fazer depois pra uma jogada maior. Agora, se fosse limitar só isso, aí eu acho patético. É, a gente até falou em algum momento nessa novela que provavelmente a Sony tá fazendo tudo isso porque eles vão comprar um estúdio e eles querem que seja numa boa a compra porque eles tiveram que passar por tudo isso, né? E aceitar tudo isso. É, porque o que a gente... existem muitas especulações que já vêm de algum tempo de que a Sony compraria a Square Enix, né? E se a Sony comprasse a Square Enix, ela terá um domínio no mercado japonês monstruoso, né? Que já domina bem lá, só que a gente tem Square, a Sega e a Nintendo que são muito fortes. E a gente tem lá que a Square vendeu toda a sua parte ocidental por um preço de banana. Então seria escandaloso. E isso, saiu a especulação falando que a Square Enix teria feito isso pra facilitar uma aquisição da Sony. E que seria um escândalo, né? Então, a especulação também é essa. Que a Sony está fazendo todo esse círculo, porque eu não tenho outra palavra pra isso, pra facilitar uma aquisição de algo grande depois. Essa Sony é a Sony que eu conheço. Essa seria a Sony foda. Agora, é... Puta, eu espero que seja isso. Eu ficaria muito... Prendador, né? Essa Sony é a Sony que a gente quer ver. Agora, essa daí, choramingando, porra... É triste, né? Mas sabe o que é bizarro? Se você vê o mercado de cinema, por exemplo. A Disney domina em muito, em muito. E aí, eles fizeram a compra da Fox e não teve choradeira desse nível? Não teve choradeira, mas eles tiveram que se livrar dos estúdios. Ah, sim. Porque... É porque o caso deles é absurdo, né? Eles... É, comprou o mercado inteiro. É, o mercado inteiro. Então, e aí isso é uma coisa que pode acontecer, né? E talvez a Sony queira pressionar pra pelo menos isso, né? Tipo, ah, vocês vão comprar a Activision Blizzard, você tem que se livrar de algumas coisas. A Microsoft já aconteceu isso, quando ela comprou outras empresas, teve que se livrar de outras. Então, isso é uma possibilidade, né? Quando comprou a Bethesda, aconteceu alguma coisa disso? Não, quando comprou a Bethesda, não aconteceu nada. É. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. A CIDADE NO BRASIL